Diz a lenda que dois gaúchos estavam andando, caminhando, fazendo seu exercício na redenção num domingo, e lá pelas tantas eles encontraram duas maçãs no chão, uma grande e uma pequena. Um desses gaúchos se abaixou, pegou as duas maçãs, ficou com a grande para si e entregou a pequena para o amigo. O amigo ficou muito indignado e disse, você é um egoísta. O primeiro que tinha feito essa divisão das maçãs ficou espantado e disse, por que você está me chamando de egoísta? O outro amigo disse, porque você ficou com a maçã grande e me deu a pequena. Aí o primeiro gaúcho veio e disse, mas se você tivesse abaixado para pegar as maçãs, o que você teria feito? Ah, não tem dúvida, eu teria ficado com a pequena e lhe entregue a grande. E aí o primeiro amigo disse, mas foi exatamente isso que eu fiz, por que você está indignado? Não, isso não é uma piada de gaúcho. Isso é uma pequena história que é muito estudada em economia comportamental e psicologia comportamental. Afinal de contas, o que é importante? O resultado numérico e racional de uma ação ou o processo através do qual essa ação se deu. Pense comigo, por que então o segundo gaúcho recebeu a maçã pequena? Por que ele ficou tão indignado? Ele ficaria com a pequena de qualquer forma. O que você retirou dele ao exercitar o poder em pequena escala de fazer a repartição segundo segundo o critério do primeiro gaúcho, supondo que você é esse que fez a repartição. Pois é, o que você retirou do segundo amigo foi um elemento de autonomia. Ele aceitaria uma repartição desigual se fosse voluntária. O mesmo resultado quantitativo de uma ação imposta a ele tira dele a capacidade de participar da decisão, de de alguma forma interferir no processo que gera o resultado. E isso o faz ficar indignado. Quando o Max Weber falava dos três tipos puros de dominação legítima, ele descrevia esses três tipos lá, descreve no seu texto, e ele chegava à dominação racional. E ele criticava esse tipo de dominação dizendo que ela era uma grande gaiola de ouro em que a gente se prendia. Todo líder que acredita que o exercício da liderança tem que ser tão objetivo, quantitativo e racional quanto os demonstrativos contábeis, ele não entende nem de contabilidade e nem de liderança. A contabilidade é um conjunto de regras que visse expressar quantitativamente e objetivamente o resultado da empresa. É evidente que você precisa dessas métricas para avaliar, por exemplo, quanto de lucro você vai distribuir para os acionistas. E se eles estão satisfeitos ou insatisfeitos, você tem que argumentar racionalmente neste nível. Mas o processo que levou ao resultado objetivo, ele tem muitos elementos que são muito mais difíceis de explicar de uma maneira quantitativa. Afinal de contas, qual é o grau de autonomia que você, quando está numa posição de liderança, confere aos seus liderados? Eu não estou falando de delegar. Delegar, muitas vezes, é um processo que atribui a execução de um comando a um liderado. Isso não dá para ele a autonomia. Isso dá para ele a obrigação de fazer exatamente o que você mandou que ele fizesse. Para a gente recuperar os exemplos do cinema, quem é que não se comove vendo Forrest Gump, por exemplo? Forrest Gump era uma pessoa ingênua. Ele tinha a ingenuidade quase que de uma criança. Mas existe uma cena que tem grandes lições sobre liderança, que é quando o Forrest Gump está no exército. Ele aparece levando aquela bronca clássica do sargento, que é uma cena que existe em vários filmes que retratam o cotidiano das Forças Armadas. E ele, como narrador do que está acontecendo, diz assim, por alguma razão estranha me dei muito bem no exército. Bastava você dizer sim senhor e não senhor bem alto e fazer exatamente o que te mandavam. O Forrest Gump não estava em busca de autonomia. Ele não tinha nenhum interesse em executar alguma coisa de forma autônoma naquele contexto. E essa liderança militar extremamente rígida pode delegar, mas ela não confere autonomia. A indignação surge em nós por algum motivo que não é racional e que não pode ser explicada no contexto do exercício do poder estritamente racional. Ah, mas eu disse a ele que daria esse bônus se ele atingisse esta meta. Ah, mas ele argumentou comigo que o colega teve condições diferentes. Mas eu por nenhuma métrica pude dizer que o colega estava em condições melhores do que ele. É porque você está dentro de um contexto rígido de liderança. A racionalidade é rígida. Dois mais dois são quatro na base dez em qualquer lugar do universo. Mas o exercício da liderança é um exercício de uma relação entre seres biológicos. Por que eu acredito que a inteligência artificial não é exatamente uma ameaça ao emprego de todos nós? Porque nem toda a inteligência é computável. Nem toda a inteligência é objetiva e nem toda a inteligência é racional. Lembra da definição de uma das definições de inteligência que existem e que eu destaquei? É aquilo que você faz ou que você usa quando não sabe mais o que fazer? Pois é, essa capacidade de recriação é uma capacidade que às vezes parece irracional. Por isso que Max Weber era tão crítico do estilo de liderança racional ou do tipo puro de dominação legítima racional. A racionalidade cansa. A racionalidade não o motiva necessariamente. A motivação racional do bônus no final do ano pode ir se perdendo. Afinal de contas, você conhece alguém que seja suficientemente rico, que se declare suficientemente rico e diga não, eu não quero mais ganhar dinheiro. Dinheiro é algo que se mede objetivamente. Mas o que move essa pessoa, afinal? O que moveu grandes gênios da humanidade, por exemplo? Será que o chinês que escreveu a arte da guerra, por exemplo, será que ele ganhou royalties pelo livro que ele escreveu? Então, qual era a motivação dele? Será que Michelangelo, Leonardo da Vinci, Isaac Newton morreram ricos, cobertos de dinheiro por tudo aquilo que eles nos legaram, e por tudo aquilo que eles escreveram ou geraram no mundo da arte? Existe um tipo de motivação que está por trás da legitimação do exercício da liderança que não pode ser descrito de uma maneira puramente racional. Isso significa que a racionalidade é uma forma de comunicação. Se eu estou aqui me expressando e gravando esse vídeo para vocês, eu tenho que usar as regras da língua portuguesa, que são regras racionais, porque eu quero que o conteúdo da minha mensagem chegue claramente até vocês. Mas o objetivo não é apenas que você entenda o que eu estou falando. O objetivo é que algo mude dentro de você. Se eu não for um pouco carismático, ou se eu não for um pouco tradicional, por exemplo, talvez a efetividade dessa comunicação não seja a mesma. Se eu estou montando esse material para os nossos alunos da Decision Conveniada FGV, e eu faço uma adaptação de uma história tradicional da economia comportamental, a das maçãs, e eu ambiento isso no Parque da Redenção, em Porto Alegre, será que eu não estou mexendo um pouco com um elemento emocional regional, tradicional, portanto, para que essa comunicação seja mais efetiva, para que ela toque você? Eu sou professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas há 22 anos. Eu não posso dar o mesmo estilo de aula para os gaúchos, para os mineiros e para os baianos. Gaúchos são assertivos. Se você não for assertivo, se às vezes você não apontar, você pode passar por uma pessoa que está vacilando, quando na verdade você tem apenas um estilo mais suave de comunicação. Por outro lado, se você for tão assertivo quanto você é no Rio Grande do Sul, num estado do Nordeste como a Bahia, você pode passar por uma pessoa áspera. Então, a objetividade da comunicação, que é essencial na liderança, ela tem que reconhecer que o carisma do líder e o elemento tradicional tem que ser mesclados com o elemento racional. A racionalidade é uma linguagem universal. Os demonstrativos contábeis serão lidos pelo conselho de administração e pela assembleia de acionistas. O share da empresa no mercado vai dizer se ela é líder de mercado ou não. Mas o exercício da liderança tem que utilizar também outros instrumentos, outros ingredientes e outras linguagens. O líder tem que ser carismático. Ele tem que ser admirado de alguma forma. O líder pode, perfeitamente, usar elementos tradicionais. Ele pode evocar a história da organização. Você já percebeu como o marketing utiliza elementos tradicionais? Quantas vezes você viu uma empresa e está lá escrito debaixo do nome dela? Desde 1900 e tanto. Aquela empresa não é mais a mesma. Ela já foi comprada, vendida, ela não está na mesma família. Mas quando você diz que aquela marca, que não necessariamente é a empresa em si, mas a marca, quando você diz que aquela marca existe há 50, 60, 70 anos, você está mexendo com o elemento tradicional de legitimação dos processos. Você quer que os produtos que estão sob aquela marca ou sobre aquela empresa sejam comprados, admirados, desejados pelos seus clientes em potencial e pelos seus clientes tradicionais. A evocação de elementos tradicionais, portanto, muitas vezes torna a comunicação mais efetiva. E, às vezes, em determinados contextos, é mais importante do que a racionalidade em si. O estilo do líder. O líder, para que ele seja reconhecido como tal e para que os seus comandos sejam legitimados pela ação espontânea dos liderados, ele precisa estar na cabeça do liderado de alguma forma. É como se, de alguma maneira, você estivesse sendo observado. E aí você diz, não, eu quero fazer da maneira como ele sugeriu. Ou eu quero exceder a meta que ele estabeleceu. Eu quero ir além. É como se você dialogasse, você enquanto liderado, dialogasse com um líder lá dentro da sua mente. Esse processo não se efetiva, ele não se torna eficaz simplesmente porque você vai ganhar um bônus maior no final do ano. Porque se não fosse assim, não existiria sabotagem. Quantas vezes um líder que se demonstrou tirano, opressor, descompromissado em relação à equipe, distante do ponto de vista humano mesmo. Quantas vezes esse líder te prometeu alguma coisa, mas uma voz estranha falava para você, sabota o projeto. Você vai perder talvez o seu emprego, mas ele talvez perca o dele, ele está perdendo muito mais do que você. Todos nós já ouvimos essa voz de alguma forma em algum dia das nossas vidas. É porque aquele líder não conseguiu se colocar dentro da mente dos liderados como uma voz que na verdade é do liderado. Dizendo vai, supera, vai adiante. Vamos todos atrás do objetivo comum. Se você não se sente no mesmo barco, não existe bônus que esteja sendo apontado para você no final do ano que possa compensar esse sentimento de não pertencimento. Um líder carismático, portanto, ele é aquele que diz assim, você está no meu grupo. Estamos todos unidos por uma causa, um objetivo, um sentimento. Se você pensar em estratégia empresarial, pelos mesmos valores, visão, missão da empresa, nós compartilhamos. Essa dominação carismática, portanto, de uma identificação com o líder, também remete à nossa origem biológica das relações de liderança. O líder é a síntese dos objetivos e dos sentimentos daquele bando. E isso se dá num contexto carismático. O tradicional também. Pensa na política norte-americana. Existe um número expressivo de presidentes que tiveram filhos presidentes. O que leva um eleitor a escolher George W. Bush? Se você disser que não tem nada a ver com o fato de ele ser filho de um ex-presidente, você não entendeu o contexto da política norte-americana, onde você está escolhendo o líder da nação. Então, existe uma questão no mundo eleitoral, por exemplo, da maior democracia do mundo, depois da Índia, da democracia mais antiga da América, em que a questão tradicional é muito importante. E não é apenas o discurso, as promessas de campanha, o partido ao qual ele pertence. Não. É o fato de que há dinastias na República, na democracia, nos Estados Unidos. Portanto, a racionalidade tem grandes limites. Um líder que exerce a sua liderança acreditando que basta ser racional para que o seu poder seja legitimado, ele está correndo grandes riscos, ele está correndo sérios perigos, ele e a organização. A racionalidade cansa. Quantas vezes nós já fomos para uma reunião, as reuniões presenciais estão meio fora de moda, mas mesmo nas reuniões virtuais que existem hoje em dia. E aquilo cansou a gente. Quantas vezes, diante dessas reuniões nas plataformas virtuais hoje em dia, alguém está falando objetivamente de números e metas e desempenho e métricas e você começou lá sutilmente com um alt-tab a navegar por algum outro site ou a responder uma mensagem de WhatsApp, fazendo aquela expressão diante da câmera de que você estava completamente ligado na reunião. Mas, por outro lado, quantas mensagens, muitas vezes, um líder conseguiu passar efetivamente para a sua equipe com um ar irônico, com uma anedota, e aquilo muitas vezes marcou você e foi o ponto alto, na verdade, da reunião. Se você se lembra daquela anedota, se você se lembra daquela ironia conscientemente, tenha certeza que inconscientemente você também levou outras mensagens que o líder quis passar naquele momento. O humor é uma forma de exercício de carisma. Se você vai num show de um humorista, se você assiste a um stand-up, é difícil explicar racionalmente por que você riu. E, claramente, aquilo também não é tradição. Stand-up é uma forma de humor muito recente. Aquilo é carismático. Então, o grande alerta do Max Weber, quando a gente pensa, não nos três tipos puros, mas na realidade da liderança, é que existe essa mescla. E que a liderança, que é estritamente racional, ela pode ser tão opressora quanto aquela liderança do sargento no filme do Forrest Gump, onde tudo o que você tem que fazer é obedecer e dizer sim senhor e não senhor bem alto. Isso tudo vai nos levar para o próximo tema, um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é a chamada neuroliderança e a liderança tóxica. Como que o seu organismo reage no exercício da liderança, seja você o líder ou o liderado. É o que a gente vai ver a partir de agora.